Uma, lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Mão, lava outra, lava uma Mão, lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma, mão, lava outra Mão, lava uma, lava outra Mão, lava uma A doença vai embora junto com a sujeira Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira Água uma, água outra Água uma, água outra Água uma Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira Lava uma Mão 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 Lava uma Mão Lava outra Lava uma Mão Lava outra Lava uma Mãe Mão Mãe 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 Lava uma